Meu nariz tá horrível. Bem, oi. Se você ainda não sabe, eu tô sob ameaça de perder o meu canal principal, esse canal aqui basicamente. Isso porque eu tomei dois strikes e muito provavelmente eu posso tomar um terceiro. E assim, meio que resumindo no geral, se eu tomar o terceiro strike, basicamente o meu canal principal, ele morre. Esse canal aqui, ele literalmente vai ser apagado se eu acabar tomando um terceiro strike. Que porra? Eu sempre... Sim, isso quer dizer que o meu canal vai ser apagado, não tem a chance de voltar. Eu postei um vídeo novo no meu canal secundário, explicando melhor essa injustiça que tá rolando por aí. Aproveita e se inscreve lá. É pra onde eu vou se simplesmente o meu canal morreu do dia pra noite. Eu vou continuar postando normalmente por lá. Mas então, como o YouTube tá com muito rancor em cima de mim, não sei porquê. Os caras tão com muita raiva de mim porque, pelo amor de Deus, né? Eu tô precisando fazer um pedido de desculpas pro YouTube. Eu vou no final desse vídeo fazer o meu próprio pedido de desculpas pro YouTube. Vai ser pra ver se melhora um pouco essa minha situação aí, porque o YouTube tá muito afim de me ferrar. Não é por nada não. E é por isso também que hoje eu vou estar implementando a censura macaco. Ela é uma censura especializada com PHD em diretrizes da comunidade do YouTube. Eu nem sei o que significa PHD. A todo momento que algo ameaçador para a nossa queridíssima família brasileira aparecer, a censura macaco, ela vai tá ali pra salvar a gente. A censura macaco. É bem simples, vocês vão entender a dinâmica da censura macaco ao decorrer dos vídeos agora. Mas é isso que eu queria avisar pra vocês aqui. Vocês estão seguros. Mas é claro, agora que a gente tá seguro, né? Vamos falar sobre o vídeo de hoje. O vídeo de hoje é sobre uma coisa que acontece há muito tempo. Acho que desde quando tem essa coisa de influencer, de certa forma. Hoje a gente vai fazer uma análise cirúrgica de vídeos de desculpa. Pesadelo de qualquer influencer, de certa forma. O momento em que o influencer tem que explicar alguma merda que ele fez. E normalmente eles fazem isso da pior forma possível. Não sei se tem um vídeo de desculpa que é aceitável, tá ligado? Só sei que, sei lá, tipo 95% por aí é só a pior coisa desse mundo, tá ligado? Todos os vídeos desses caras sempre dão errado, mano. É um negócio muito horrível. Normalmente tende a piorar a situação, mas eu acho que hoje em dia eles nem fazem mais. Tanto que tem uns argumentos que nem fazem sentido nenhum, véi. Os de verdade eu sei quem são, quem me conhece sabe. Eu sou humano. Mano, que se foda que você é humano, véi. Tudo bem, você tá certo. Ninguém pode falar que você tá errado. Você não tá mentindo. Só que, mano, não usa disso pra falar que é o motivo do seu erro, cara. Você errou porque você é filha da p***, véi. Tá tudo bem. Todo mundo é filha da p***. Mas bem, assim, eu não vou enrolar muito em cima disso. Vamos deixar as opiniões sinceras pro meio do vídeo mesmo. E bem, vamos começar pelo primeiro aqui. O primeiro vídeo de desculpas aqui, pedido público de desculpas, na verdade, é... Da Betina. Você lembra da Betina? Meu nome é Betina. É, eu sei que vocês lembram da Betina. Acho que não tem uma pessoa que não lembra da Betina hoje em dia. A Betina fez o seu próprio pedido de desculpas sobre aquela propaganda meio enganosa. Eu não sei, a galera interpretou como enganosa e tal. E é engraçado que esse vídeo é de 2019, mano. Tem 6 milhões de views. Ficou muita view, mano. É a propaganda mais bem-sucedida que eu já vi na minha vida, véi. Ainda aproveitando o hype, fizeram o vídeo de desculpas sobre a propaganda e a ideia de ser enganosa e tal, né? Vamos ver o que a Betina falou. Nas redes sociais, que porra é essa? Por que fizeram uma matéria com esse nome, véi? Isso não faz sentido. E eu quero te pedir desculpas. Por um motivo simples. A nossa relação... Ih, rapaz. Nossa, de que, véi? Tá jogando a culpa em cima dos outros, hein? Apesar de que é uma propaganda da empresa, né? Não tem como falar que foi só ela mesmo, né? Também, né? Ela não é uma influencer ou dona da empresa, né? Não dá pra falar isso. A nossa relação começou de maneira errada. A relação começou errada? Começou errado pra caralho! A menina fala que ficou milionário em um ano, véi. Começou com 1.500 reais, tá de sacanagem. Ah, acho que foi um ano, não. Acho que foi, tipo, coisa de dois anos. Mas ainda é loucura. Se transformar em um milionário em dois anos é muita coisa, véi. E fala que isso é fácil ainda. Eu transmiti uma mensagem equivocada. De que a minha evolução patrimonial aconteceu de forma fácil ou rápida. É claro, véi. Se os caras não lê roteiro, eles não sabem ler. Você tá de sacanagem. Tava óbvio. Vamos ver a propaganda que ela tá pedindo desculpa. Vem, eu vou pegar só o trechinho que ela fala da evolução patrimonial dela. Meu nome é Betina. Eu tenho 22 anos e 1.042.000 reais de patrimônio acumulado. O que eu fiz não é nenhum segredo. É óbvio. Olha o jeito que ela fala sobre ela ter transformado, tipo, pouquíssima grana em um milhão. Ela fala como se fosse a coisa mais simples do mundo, cara. Ela chama todo mundo de idiota, véi. É que assim, cadê o Metaforano? O Metaforano fez um vídeo sobre ela? Eu acho que fez, véi. Mentiu na cara? Sim, ele fez... Caramba, ele fez um vídeo sobre a Betina mesmo, mano. Em seguida, vemos um Shrug no ombro esquerdo. O famoso dado de ombros, quando a gente não concorda muito com algo que tá dizendo. Eu achei engraçado. Shrug. Parece muito que ele tá inventando os nomes. Óbvio que o Metaforano tá falando esse negócio aqui de verdade. O cara é pica, tá ligado? Ela fez um Shrug ali embaixo, aí fez um Rogonelson ali em cima. Dá muito pra sair inventando os nomes e falar que ela tá fazendo os negócios, tá ligado? Mas deixa eu ver o veredito aqui do Metaforano sobre ela. Aqui o que a gente consegue observar é um comportamento potencialmente ansioso com alguns resquícios de incongruência. Ih, resquício de incongruência, hein, mano? Quer dizer que ela mentiu. Pra mim é isso, foda-se. Mas bem, eu estou usando a minha análise forense aqui, baseada no meu achismo, pra julgar o pedido de desculpa da Betina. Então assim, sei lá, eu acho que você não deve acreditar em mim nem brincando. Mil reais em um milhão e ainda falar que isso é uma coisa fácil, porra, é uma coisa um pouco suspeita, né? Tem como falar que a nossa relação não ia começar de uma boa forma, né? Não era essa a intenção, sinceramente. Ai, eu odeio quando usam isso. Essa coisa de intenção é uma coisa complicada, porque é uma coisa que não dá pra julgar em pedido de desculpa, sabe? Tipo, eu não vou chegar ao ponto de explicar porque eu acho que não tem como, não vai dar tempo fazer isso aqui em vídeo, mas é sério. Em resumo, intenção não é uma coisa que dá pra julgar independente da situação, sabe? O cara que mais chega perto de julgar a intenção de uma pessoa é o Metaforano, tá ligado? É por isso que ele parece o cara que tá por trás de todas as mentiras. Ele consegue ver por trás da mentira, ou por trás da palavra da pessoa, sabe? Apesar de não, sei lá, a coisa mais assertiva desse mundo, é o que chega mais perto. Metaforando, analisando o comportamento da pessoa, ele pode falar muita coisa que a pessoa não tá falando, mas ela tá demonstrando. Só que isso é complicado, porque é só Metaforano que sabe fazer essa porra. A gente não sabe analisar muito bem a linguagem corporal, de certa forma. Ainda mais essas coisas de Shroud na porra do Turtle. Aí fez um Rogo Nelson ali em cima. Não entendi nada dessas coisas, não sei o que é isso. E isso é complicado, mano. Quando se trata de intenção, a galera sempre joga essa carta verde, tá ligado? Se você fala que a sua intenção não era aquela, você vai fazer o quê? Você vai falar, não, não era. Não tem muito no que se basear, entendeu? Eu posso falar da intenção deles aqui, mas eu não posso ter certeza. E é por isso que é muito, muito, muito covarde usar isso na minha visão. Eu não usaria negócio de intenção em cima de um pedido de desculpas, né? Pelo amor de Deus. Mas bem, é claro, vamos continuar vendo aqui, né? Ih, rapaz, qual que é a verdade? Que isso, velho? Passa o zap aí, mano. Bora conversar. O que teria acontecido se você tivesse apertado no botão saiba mais daquele meu anúncio? Mas tu tá de sacanagem, tu tá de sacanagem. Isso aqui não é uma segunda propaganda sobre o negócio lá. Cês tão de zoeira. Eu tô aqui pra te mostrar isso. Essa gente tá achando que eu sou palhaço, né? Os caras fizeram um pedido de desculpa, não pra se retratar, mas sim pra vender de novo essa p***. Mas o que se aparenta, esse foi o pedido de desculpas da Bettina. Dá pra falar que eles não fizeram uma p*** de uma jogada de marketing bem feita, tá ligado? Admiro isso. Eu tenho certeza que o produto deles é bom, porque a empresa, pelo que me parece, ela existe até hoje. Nossa, puta, vou dar uma propaganda de graça aqui. Viralizou de uma forma meio negativa, mas funcionou. Não dá pra falar que não funcionou. O que será que a Bettina faz hoje em dia? Será que ela ficou famosa? Será que a Bettina tem Instagram? Galera, ela tem 413 mil, velho. Não é a mais empreendedora que eu, velho. Obviamente, ela é a mais empreendedora que eu. Mas bem, vamos continuar aqui. Esse aqui é o vídeo da Letícia Chiraquim. Ela tomou... Não sei se foi muito bem exposed. É, foi um cancelamento. Dá pra falar que foi um cancelamento. E acabou virando exposed também. Sobre aquela parada bem antiga, uma treta que eu já discuti antes. Tá no vídeo anterior aí, da Letícia Chiraquim. Vou deixar o vídeo aí, se você quiser ver. Que fala sobre uma treta bem antiguinha dela, sobre uma questão que envolvia um pouco de racismo. Ou o suposto racismo. Vamos ver o pedido de desculpas dela, sobre o cancelamento de racismo dela. Esse vídeo é uma pedido de desculpas pra todos que estão salando. Ela está triste. Tá porra, Nil. Tá meio estranho esse negócio, velho. Eu não sei dizer. Tô zoando! Vai tomar no cu! Ai, que pessoa odiosa, velho. Por que ela tá fazendo isso, cara? De ser uma exceção cancelada pelo fato de ela ter postado uma piada em suas redes sociais. Com a comparação de BLM com KKK. Ah, isso é verdade. Nossa, eu nem lembrava dessa parte da treta. E eu tenho orgulho de me expressar desse jeito. Chamar a atenção desse jeito. Tem muitas pessoas me seguindo. E vindo falar comigo, falando. Nossa, realmente, isso é verdade. Você tem muita coragem de fazer isso. Olha, não é muito bem coragem não, né? É outra coisa, mas tudo bem. Você que escolhe. Estou me chamando de racista, de nazista, de fascista. Tendo-lhes lhe informar que... Eu não tô nem. O mais estranho ainda é que... Por que apenas eu estou sendo cancelada se outras pessoas como... O Zé Gabriel, o Ciro, o porta dos fundos, machista... O pedido de desculpa dela, com certeza, é o mais excêntrico, assim, de certa forma. Por que ela fala coisa pra caralho, ela aponta o dedo pra um monte de gente, mas não fala sobre ela mesmo. Ela só basicamente fala que ela não tá ligando. Então, principalmente, não é um pedido de desculpas. Ela só tá meio que apontando o dedo pros outros e falando. Ó, eles fazem coisa errada também. Por que eu não posso errar? Só porque as outras pessoas fazem? Por que eu não posso fazer? Deixa eu ser um filho da p***? Como assim, velho? Qualquer pessoa pode fazer merda só porque as outras pessoas fazem? Eu vou explicar pra vocês. Por que sou de direita? Tá, ela falou sobre política. Não vou entrar no papo de política aqui. Essas outras pessoas são de uma esquerda. Então, automaticamente, eles estão fora de serem cancelados. Ah, minha filha. Por que pariu, cara? Quer dizer que ser de esquerda é liberdade pra você fazer piada racista. O que tem a ver, kkk, isso mesmo, uma risadinha, com Black Lives Matter? Ela vem falar que as pessoas estão criticando ela, estão cancelando ela só porque ela é de direita. Tá de sacanagem, velho. É que nem bandido falar que ele só tá sendo preso porque ele tem uma posição política diferente das outras. Não faz sentido. Eu não tô comparando ela com um criminoso. Apesar de que discurso de ódio é um pouco, né? Como que ela esperava que as pessoas iam ficar felizes de ver aquela merda que ela falou, tá ligado? Aquele vídeo não faz sentido nenhum, cara. E eu achei incrível como aquilo virou um TikTok e aquilo não deu banho. Não mexeu com diretriz nem nada. Ela comparou dois movimentos muito diferentes, sabe? Eu não vou ficar entrando no mérito de falar sobre essa treta aqui de novo, não. Esse é o pedido de desculpa dela, mais nada a ver que tem. Nem foi um pedido de desculpa mesmo. É mais ela meio que tentando jogar a culpa em cima dos outros. Meu Deus, tem mais like do que dislike, velho. Porra essa, cara. Pensar que tem mais gente que concorda com ela do que discorda jogada aí pela internet. Tenho medo dessa gente. Bem, temos o último aqui. Uma coisa muito mais tranquila, de certa forma. São vários tipos de desculpas diferentes. A gente tá aqui pra analisar desculpas e pra dar opiniões sinceras. Agora a gente vai tá vendo a desculpa da Karol Conká. Não sei se é muito bem uma desculpa, mas é o discurso final dela que tem umas desculpinhas no meio. É um bagulho meio estranho. Tá, como eu tô com medo do caralho de tomar strike, vou colocar só o áudio da Karol Conká. Só do que ela falou. E aí vai ter um gif de alguma coisa aí. Vamos dar uma olhada. Vamos ouvir, na verdade. Vamos só ouvir. Eu me perdi dentro de mim e me senti muito frustrada. Eu gosto... Eu sempre falo que eu sou uma libélula. Eu gosto de voar. Eu sou uma libélula. Eu gosto de voar. Isso não faz sentido nenhum pra todas as merdas que ela fez no meio do programa. E chegar ali e não poder controlar xismos e nem minha animosidade me deixou muito mal. E também o sentimento de culpa. É por isso que ela tem o direito por completo de fazer a vida de uma outra pessoa ali, de um bode expiatório no meio do programa. O inferno. O cara saiu do programa que ele não aguentava mais. E a Karol Conká vem falar que é porque ela é uma libélula, que ela gosta de voar. Vai se fuder, cara. Essa é a melhor desculpa que eu vou dar na minha vida, velho. Eu sou uma libélula e eu gosto de voar. E acho mais engraçado ela falando que ela surtou e tal. Parece mais que ela se revelou do que ela surtou, tá ligado? É um negócio meio estranho. Eu não vou julgar tanto assim a Karol Conká. Ela meio que é o cachorro mais morto da internet atualmente. Eu acho incrível, cara, como ela foi da pessoa que, tipo, ninguém conhecia de uma forma negativa, de certa forma. Era só a Karol Conká, tá ligado? Uma mulher rica aí. E em todo momento que ela tava dentro do programa, ela foi a pessoa mais odiada da internet. Que negócio estranho. Mas bem, esse foi o desfecho. A gente viu vários tipos de desculpas aqui que o YouTube oferece. Algumas nem foram tão bem desculpas assim, de certa forma, né? Foi mais apontando o dedo pra outras pessoas, né? E tal. É várias formas de se responder ao Exposed. Eu dei praticamente todas as piores formas possíveis aqui de se responder. Não sei se foram as piores. Depende do que você acha que é sucesso logo após você ser cancelado, né? Se você basicamente desenvolveu um público extremamente tóxico, Ou talvez seja até mesmo pra você conseguir, tipo, manter números lá dentro da plataforma, tá ligado? Que não significa nada. Você continua sendo uma pessoa horrível. Mas bem, agora eu preciso fazer o meu pedido de desculpas. E pegando de base aí, eu não faço ideia do que fazer ainda. Fiquem aí agora com o meu vídeo final de desculpas. E bem, até uma próxima logo após, né? Eu peço desculpas se o que eu fiz ofendeu você. Eu sou humano. Eu era jovem e agora eu já cresci como pessoa. Eu sou a verdadeira vítima aqui. Eu vou tirar um longo tempo das redes sociais de 3 dias. E comprem as minhas roupas de desculpa pro YouTube. Se você usar o cupom de desconto PERDOEYUTUBE, Você vai conseguir um cupom de 20% de desconto numa próxima compra. Se inscrevam. Mano, por que eu inventei de pegar água gelada pra fazer a porra das lágrimas?